Música Todo dia eu vejo as mentiras a minha descer Sempre a mesma história, escolhem o que você não pensa E eu penso o que vou fazer Não vamos desistir Nosso pensamento será um bom, seremos um contra todos Não vou, não vou, vamos resistir Não vou, não vou, não vamos resistir Não vou, não vou, vamos resistir Não vou, não vou, get a place inside to fight right now Você não está só, mande sua voz, preste atenção Todos vão te ouvir, não será como a televisão Impondo sua verdade Não vamos desistir Nosso pensamento será um, seremos um contra todos Não vou, não vou, vamos resistir Não vou, não vou, não vamos resistir Não vou, não vou, não vamos resistir Não vou, não vou, get a place inside to fight right now Vamos resistir Não vou, não vou 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 Get up like it's time to fight right now